Hoje eu queria falar para vocês sobre o linfedema, que é uma queixa muito comum no consultório da angiologia de cirurgia vascular e as pacientes elas querem uma resposta imediata e essa resposta imediata não existe, porque o tratamento do linfedema ele é multifatorial e ele é multidisciplinar no tratamento. Então, para a melhor avaliação, você tem que procurar o seu especialista. Obrigado.